Muita coisa pra falar. É isso aí, eu acho que eu tenho... Ah, legal, obrigado. O som tá bom. Eu acho que eu tenho assunto pra mais de uma hora. Eu tô tentando aqui organizar pra ir na profundidade correta e chegar a passar as coisas, mas principalmente pra não perder o fio da meada. Se eu começar a ficar muito confuso, vai começar a dar muita volta, também levanta a mão aí e diz assim, né? Falou, volta pra linha aí, porque eu comecei a notar que tem muita coisa, tá? Mas eu vou acompanhar aqui na minha... Essa tem um roteiro hoje, né? Pra poder seguir uma linha de raciocínio, né? Mas tem bastante coisa. Muito bem, falta um minutinho ainda, tá? Eu vou esperar o horário correto pra começar com a galera. Muito... Além disso, tô gravando aqui no computador do lado. Não sei se vai ficar bom, mas vamos ver o que acontece. Muito bem, muito legal. Isso aí, nove e meia. A partir de agora eu vou aguardar mais um pouquinho, ver se o pessoal vai chegando. Bacana, muito bacana. Muito bem. Aí eu tô publicando, né? Eu tô concentrando todos os posts do Instagram nesse tema também. Tudo que tem a ver com projetos. Então eu vou deixar esse perfil do Instagram, o meu, pessoal, bastante focado. Porque a dieta que eu tô compartilhando... Olá, Roseli. A dieta que eu tô compartilhando faz parte, né? Da minha lista de projetos. Os carros, né? Que eu tô recuperando também. Faz parte desses projetos, né? E aí as reflexões em cima de projetos para 2021 e projetos de vida de 2021 para a frente. E o tema tem tudo a ver. Porque eu tô fazendo também essa reflexão aqui nos projetos. Porque a gente precisa ter tempo para cuidar dos projetos e definir algumas prioridades, né? Alguns projetos vão ficar para depois e alguns devem ser abandonados, né? Então essa é a questão. Só vou esperar mais um pouquinho aqui, ver o pessoal conectar. Não sei como é que tá o Instagram aí. Se ele tá avisando as pessoas ou não. Então vou esperar um pouquinho. Apesar de já termos as três pessoas muito importantes aqui. Tudo da hora. Hoje tem lição de casa. Pra variar. E aprecie com moderação, tá? Não é pra sair abandonando o projeto. De uma hora pra outra, não. Mas é legal pra buscar a reflexão. Isulete, chegou. Tudo bem? Legal, legal. Tô aguardando ainda. Eu tô naqueles minutinhos iniciais. Aguardando o início. Ó, quanta honra. Colocou despertador pra não perder a hora da live. Aí sim, espero que esse horário atenda, né? Eu já adiei uma hora. Eu tinha mudado pra meia hora mais tarde. Agora mudei pra uma hora mais tarde. Justamente pra poder... A Globo pediu pra eu adiar que tava prejudicando lá a novela deles. A audiência deles. E eu pedi pra ele, então eles pediram pra eu adiar um pouquinho. Muito bem. Muito bem. Legal, legal. Olha, a prima chegou. Ivani. Muito bom. Tava preocupado. Achei que Ivani não ia aparecer. A minha... É a minha... Cliente número um aqui. Então, esse horário é legal, né? Joy. Olha só. Uma das personagens chegou. A Dani, tudo bem? A Dani é a minha... Além de minha sobrinha. É a minha personal. Muito legal. Faz parte. Faz parte desse projeto. Tô publicando as dietas. Eu não vou publicar os resultados por enquanto. Pra fazer surpresa, né? Pra não ir acompanhando. Mas já tá dando resultado. Já posso adiantar que já tá dando resultado. Viu? Isso. Isso mesmo, né? Então, eu tô... Eu tava mencionando, né? Tô fazendo os posts. Tô fazendo os posts. Todos... Agora eu vou concentrar mesmo os posts nesse tema de projetos. Tanto projetos que estão dando certo. Quanto projetos que a gente precisa consertar, que eles não estão andando. E principalmente... Principalmente não. Mas projetos que eles estão... Que a gente precisa tomar uma decisão de encerrar. Encerrá-los, né? Às vezes, né? Ó, aqui a Ivani já falou que meu rosto já tá mais fino. É... 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 Eu quero... Quero... Quero mudar bastante. Muito bem. Então, eu vou começar já, tá bom? Que aí a gente já pega no embalo. Então, mais pra explicar primeiro alguns posts, né? Que a minha irmã, que a Iris reclamou. Reclamou não, mas comentou. Falou... Você está confundindo as pessoas. Falou... Cetogênica. E eu tô compartilhando... Ah, o... Aqui, o método preto entrou. Opa, que bom! Que bom! Que você conseguiu chegar. Eu não consegui entrar na sua live. Que porque eu... Eu estava preparando a minha. Eu deixei pra preparar em cima da hora. A Iris chegou. Legal. Então, aí a Iris, né? Falou... Você tá... Você fica publicando foto de coxinha e falando que a dieta cetogênica está... Você está confundindo as pessoas. Mas eu coloco lá a dieta cetogênica embaixo. Não inclui isso. Não inclui aquilo. Mas, na verdade, o que eu tô fazendo é registrando... As fotos que eu tô colocando são reais. De todas as comidas que eu tenho ao meu alcance. Eu tô tirando foto ao vivo, pertinho. Então, eu tenho essas opções de comer. As três que eu publiquei até agora são as comidas que estão ali na minha mesa. Então, justamente pra construir essa questão da disciplina e essa questão das opções. E essa questão de que... Primeiro, né? De um aprendizado. Você não pode fazer... Você não pode conseguir... Você não pode planejar fazer uma dieta se você não puder resistir a uma comida ou outra. Isso aí é um aprendizado longo. Regina Martins. Boa noite. Que bom te ver aqui. Legal. Muito bacana. Então, assim... O tema principal de hoje. E hoje nós vamos terminar em uma hora. Eu tenho papo aqui pra mais de uma hora. Por isso que eu tava fazendo esse replanejamento. Pra poder realmente manter o... Manter o... O horário. O tempo. Mas o tema... Eu vou deixar uma lição de casa. Mas eu gostaria de terminar hoje. Essa live. Avançando nessa reflexão. De começar a pensar em prioridades. Colocar os projetos prioritários. E entender quais são as atividades que eu não posso abrir mão. Mas abrir espaço pra aquelas coisas que realmente são importantes pra gente. E encontrar um jeito de abandonar projetos. Então, os projetos bem-sucedidos precisam também de projetos que a gente deixe de fazer alguns projetos. Prioridade. Isso é bastante importante. Agora, bastante interessante. Até também... Eu levei um pouquinho mais de tempo pra pesquisar. Porque, coincidentemente... Eu tava agora preparando um pouquinho antes da preparação. Recebemos a notícia de que a Ford no Brasil está fechando três fábricas no Brasil. Aliás, eu até demorei um pouco mais de tempo. Porque eu fui lá no site oficial da Ford. Porque notícia, viu pessoal? A gente faz assim. Principalmente se a gente vai compartilhar. Mas mesmo aquelas que nos afetam. Então, eu fui aqui no site da Ford. www.ford.com.br Então, tá lá a comunicação mesmo. A confirmação. Que a fábrica encerra as operações de três... A Ford encerra a operação de três fábricas. Camassari, na Bahia. Taubaté, em São Paulo. E a fábrica da Troller. Que são os jipes que ela pertencia à marca. Lá na cidade de Horizonte, no Ceará. Então, aí, isso tem tudo a ver com a reflexão de hoje. Porque, assim, né? Olha que decisão gigantesca, né? Para você desistir de três projetos. Cinco mil pessoas, mais ou menos, afetadas. Que vão perder seus empregos. Existe um processo. Existe um método. As fábricas. As grandes corporações. As empresas têm esses processos. Primeiro, para decidir quais são os projetos que elas vão assumir. Mas, existem as revisões de projetos. Para decidir, justamente, quais são os novos projetos que vão entrar. E, eventualmente, como esse exemplo gigantesco aí, que são os projetos que vão desistir. Por que eles estão fazendo isso? Eu tenho que tirar alguns projetos de operação. Para poder dar andamento a novos planos. O mundo mudou, né? As linhas de produção são diferentes. E, aí sim, tem um processo estruturado, né? Na gerência de projetos. Justamente para tomar e bancar uma decisão dessa. Olá, Marlene, bem-vinda. E, L. Baraldi, 63, também entrou. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Então, o que acontece? Eu já tenho desenvolvido o curso de gerência de projetos de vida. Que, justamente, faz uma adaptação própria minha. E, toda essa metodologia de gerência de projetos. Porque eu trabalhei com gerência de projetos por mais de 15 anos na IBM. Então, eu conheço muito dessa metodologia. E, também, trabalhei com treinamento de novos gerentes de projetos. Para as empresas também. Na América Latina toda, né? Então, assim, e a partir do momento que eu tive contato com essa matéria maravilhosa. Que é o projeto de vida. Que eu trabalho em uma consultoria para um instituto com jovens do ensino médio. Eu juntei esses dois conceitos para fazer gerência de projetos para adultos. E 100% das decisões da metodologia serve. É lógico que uma coisa é você fazer uma metodologia de análise em uma empresa gigantesca como a Ford. E tomar uma decisão de fechar três fábricas em um país da América Latina. Mas, a essência é a mesma. Se você imaginar você gerenciando seus projetos. E aí você vai, então, tomar uma decisão. E nunca vai ser uma decisão fácil. E sempre vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. Mas, de você tomar essa decisão. Eu estou convertendo esse curso em EAD. E está ficando muito bom. Ele é um dos meus projetos para 2021. E aí, em breve, eu vou fazer o lançamento épico. Porque vai ser bem legal, porque eu vou poder compartilhar de uma maneira muito mais fácil. Mais acessível. Porque vai ser vídeo-aulas gravadas. Está pronto. Ficou muito bacana. Já estou revisando os textos das aulas. E vou gravar e divulgar. Então, vai demorar um pouquinho ainda. Mas, eu estou dando foco agora em janeiro. Ver se eu consigo publicar o mais rápido possível. E quem estiver aqui, vai conseguir acompanhar o lançamento. Aí, eles acabam de chegar. Legal. Então, mas por que eu decidi justamente fazer esse tema de hoje? Não tem a ver com a Ford. A questão da Ford foi realmente uma coincidência. Tem mais a ver com a Dani, que entrou agora. E com os posts que eu estou fazendo da dieta. Porque, revisando o meu próprio curso, e essa é a vantagem de a gente dar aula e de a gente ensinar. Quem mais aprende é quem ensina. Aí, então, eu estava lá. Tem uma última fase, uma parte desse curso, que fala o seguinte. Qual é o momento de você desistir de um projeto? O quanto você vai insistir em alguma coisa? Quanto você vai insistir em alguma ação, em alguma atividade, quando ela não está dando resultado? E aí, eu digo o seguinte. Depois a gente volta no como decidir. Mas, no momento que você identifica que o projeto não está dando resultado. Então, você tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra, tenta outra. Mas, você não quer desistir daquele projeto. Então, você passa por um processo de análise e fala, não, esse projeto aqui eu não vou desistir. Eu ainda não descobri como resolver, como realizar, como ter sucesso. Mas, eu não vou desistir. Por isso que até deu uma parada, quando eu estava escrevendo os textos, eu falei, peraí, isso aqui é para mim. Eu estou nesse ponto com a dieta. Então, eu publiquei, se vocês reverem alguns postes atrás, eu publiquei um resultado excelente que eu tive também com a Dani, lá em 2016. Na verdade, de dezembro para janeiro, de 2015 para 2016, que eu tinha conseguido chegar no objetivo de perder 15 quilos. De 2016 para cá, se passaram 5 anos, e eu voltei, voltei ao ponto, quase que ao ponto inicial. Não voltou ao ponto inicial, porque eu dei uma parada, falei, vamos voltar. E aí, o que a gente está fazendo? Como eu não consegui manter esse projeto, o que a gente precisa? Parar e precisar de consultar especialistas. Então, um dos pontos, primeiro, a primeira coisa que eu recomendo fazer é você monitorar o andamento do projeto. Porque, primeiro, se for um projeto que você deveria desistir, eu comparo como uma viagem que você pegou a estrada em direção errada. Você está afim de ir para o Rio de Janeiro, e eu não sei se vocês sabem, mas é a mesma BR, a BR-116, ela vai para o São Paulo, ela passa no litoral todo do Brasil. A BR-116, a BR-101 passa pelo litoral. A BR-116 corta o Brasil também. Então, você pode pegar a BR em direção a Curitiba. Você está na BR-116 e está indo em direção a Curitiba, e não está indo em direção ao Rio de Janeiro. Então, se você pegar a direção errada, e aí eu digo assim, um projeto que não é seu, um projeto que não faz parte dos seus sonhos, quanto mais rápido você ir, é pior. Quando você descobrir que está errado, está muito longe. Então, a primeira recomendação que a gente faz é, de alguma forma, monitorar o andamento dos projetos. Nas empresas existem metodologias, planilhas, várias formas de você acompanhar. Na sua vida, você descobre o melhor jeito de acompanhar. O importante é parar um tempo, não deixar no automático. Então, a primeira reflexão que eu convido vocês a fazerem, é primeiro, né? Essa questão de gostar de planejar, ou deixar, ou seguir o fluxo, isso é uma questão de personalidade e de preferência também. Se você prefere levar a vida do jeito que a vida vai, né? Deixa a vida me levar, isso não é nenhum problema. Não é nenhum problema, não tem nada de errado com isso. A única questão é que aí não é, você não é foco desse curso e desse planejamento, né? A gente trabalha e recomenda para que, pelo menos, algumas ações sejam planejadas, né? Para você saber onde chegar, né? E aí, nesse monitoramento, o que acontece? Então, eu estou monitorando, no meu caso, a saúde, é muito importante. E o, para mim, o que eu resolvi como parâmetro, né? É o peso mesmo, né? É muito fácil, né? A dieta, a saúde. Na medida que eu vou subindo de peso, né? E chega num ponto que eu já, né? Eu levei cinco anos, né? Para chegar à conclusão, eu falo, bom, eu por conta não vou conseguir, não vou conseguir. Esse negócio está indo cada vez pior, né? Qual foi o ponto de virada? Quando eu cheguei lá no mesmo peso de quando eu comecei, né? Então, eu perdi 15 quilos e achei todos eles, né? Levei tempo para encontrar, mas achei cada um deles de volta, né? Falei, então, não, vamos mudar a metodologia, vamos mudar novamente e preciso de ajuda profissional. Então, aí, eu fui buscar a Dani e eu vou publicar, à medida do possível, nos postos, esses resultados. Os carros, né? Para mim, então, eu vou falar dos meus projetos, exatamente o que eu estou fazendo, tá? A minha característica de trabalho, o meu portfólio, né? Essa também é uma característica que eu não quero mudar, né? Essa é uma das que eu gosto. Eu não vou trabalhar com coisas, não vou publicar assuntos, não vou fazer lives de coisas que eu só conheço na teoria. Eu gosto de ver as coisas na prática, então, se não funcionou, eu considero que é só uma teoria, né? E, principalmente, eu gosto daquilo que eu funcionou comigo, né? Então, eu estou compartilhando, na verdade, aquilo que eu estou fazendo, estou convidando vocês para acompanharem, acompanharem e quem quiser fazer, né? Ou, pelo menos, se motivar a fazer de uma forma ou de outra. Então, o que a gente vai fazendo? Olha, sempre temos que ter na vida objetivos. Então, exato. Então, o projeto de vida, né? Ele vai se separando em objetivos, esse é o curso, e a gente trabalha com períodos mais curtos, né? Então, a primeira reflexão é, você gosta, você se sente mais confortável. A ideia de planejar algo e depois seguir o plano, ela é mais agradável para você ou ela é mais incômoda, né? Se ela é mais incômoda, existem formas de você trabalhar para poder planejar, pelo menos, algumas coisas na vida, como a Dani comentou aí, né? Exatamente, vai colocando metas e vai atingindo. Ou então, se você já trabalha com metas, né? Se você já tem uma preferência psicológica, que te agrada a ideia de fazer um plano e seguir esse plano, isso é... você já parte de um outro ponto, mas existe também o exagero desse lado, né? A gente sempre vai falar de equilíbrio, porque você pode morrer abraçado num plano, né? Então, aí você vai precisar de alerta, ao contrário, né? Uma pessoa que não planeja nada, precisa de alertas para planejar, agora uma pessoa que planeja e não revê os seus planos, precisa de alertas para, às vezes, abandonar algum plano. Ou abandonar, ou então, se eu estou abraçado num plano e nunca tenho resultado, para entender, né? Olhar um pouco de fora e pedir ajuda para profissionais de cada área, né? Então, às vezes eu penso que eu sou capaz de fazer algo, né? A guitarra está aqui, ó, também, é um projeto que eu retomei. Eu ainda não pedi ajuda de profissionais, porque eu ainda estou conseguindo evoluir dentro do plano, né? Que é trabalhar com os vídeos acessíveis de graça aí no YouTube, essas questões, né? Mas já estou planejando, porque assim que eu enroscar, né? Não conseguir mais evoluir, eu já tenho planejado o curso que eu vou comprar e vou fazer. Para fazer esse curso de guitarra, com certeza eu vou ter que ajustar a minha agenda. Algum projeto vai ter que ficar de fora, não dá para fazer de tudo, né? Eu estava brincando, né? A não ser Rodrigo Hilbert e sua esposa, né? Que não são humanos, eles são robôs extraterrestres. Nós, os humanos, precisamos gerenciar projeto de vida. O que é gerenciar projeto de vida? Principalmente é tomar essas decisões, né? Quais são as prioridades. Aí, aprecie com moderação, né? Porque aí tem o seguinte, faz parte desse curso também, e é muito importante, e leva muito tempo, a gente precisa entender e saber pilotar a palavra resignação, né? A resignação é aquela questão de não planejar. Aceitar e entender que existe um destino pré-determinado, que as coisas acontecem por uma razão, e que eu devo aceitar o meu destino, tá? Então, eu vou me resignar e aceitar o que ia acontecer comigo, né? E isso é bastante complexo, é bastante polêmico, porque se eu vou por essa linha, eu começo a acreditar que eu não tenho muita ação naquilo que vai acontecer comigo, né? O destino tá aí, né? Exatamente isso. Eu tava pensando justamente em você quando a gente coloca esse equilíbrio aí da resignação ou não, né? Então, assim, por isso, né? E se você olhar lá, né? No PowerPoint, que você tá revisando aí o texto, né? das aulas, quando eu coloco aquele fluxo de problemas, porque aí sim, por que que projetos precisam de gerentes de projetos, né? Porque eles não seguem o fluxo. Existem sete fatores, sete fatores, né? Que, dentro das pesquisas, da metodologia que eu trabalhava, as empresas sempre avaliam os projetos bem-sucedidos e os projetos mal-sucedidos pra entender, né? Então, isso é uma metodologia também de avaliação contínua de resultados. Porque não basta você comemorar os êxitos, né? Você tem que entender os fracassos pra você não repeti-los, né? Então, depois de muita pesquisa, eles chegaram à conclusão de que existem sete grupos de fatores que acontecem e que causam a maioria das falhas num projeto, né? E, então, faz parte, faz parte desse meu curso de gerência de projeto de vida conhecermos esses sete, eu não vou falar deles aqui agora, todos eles, né? Conhecermos esses sete fatores pra gente poder, nessas paradas de avaliação, entender justamente se não é um fator externo que tá prejudicando o projeto. Então, eu não posso abandonar um projeto achando que eu não tenho competência ou achando que eu planejei errado, né? Quando, às vezes, é um fator externo que pode estar afetando. Então, mas, por exemplo, de cara, que é o fator humano, né? O fator humano, né? Em uma atividade técnica, ele, às vezes, não é considerado, né? E você tem que entender, né? Que as pessoas, às vezes, acordam de mau humor, as pessoas têm problema, né? E, então, baseado nesse entendimento de problemas, porque, então, quando você olha um projeto que está parado, você entra nesse fluxo de solução de problemas. A solução de problemas é uma competência do século XXI, cada vez mais a gente vai ter problemas mais complexos, né? E ela tem uma metodologia, né? Também a ser seguida, mas, basicamente, o que é, né? Pra mencionar um pouquinho, a gente precisa entender esses problemas que a gente tem que nos impedem de executar os projetos, né? que tipo de problemas que eles são, né? E tem problemas, realmente, que eles são, é... Eu não vou dizer aleatório... Ah, eu tô com um negócio no olho aqui. Eu preciso limpar, pessoal. Só um minuto. Deixa eu ver. Eu tô com um cisco no olho. Tem uma coisa errada aqui. Mas, assim, o tipo de problema, que às vezes... Ele pode ser totalmente aleatório, pode não ter nada a ver com o projeto e provoca mudanças, né? Então, eu posso, às vezes, eu tenho que desistir de alguns projetos, de alguns projetos, por conta de problemas imprevisíveis que acontecem, né? E esses problemas, eles podem ser... E aí eu separo mesmo em duas categorias principais, né? Porque quando você decide por um projeto, e aí você... Basicamente, você tá escolhendo o tipo de problema que você quer. Uma pessoa que decide ser juiz de futebol, árbitro de futebol, acho que a Dani encara essa também, né? Árbitro de esporte, né? De partidas esportivas, né? Você encara um determinado tipo de problema. Não é fácil, mas o fato desse ser um problema escolhido, né? Que faz parte de uma atividade que tá identificada com o seu projeto de vida, facilita... Ele não resolve, mas facilita a sua motivação para resolver esse problema, né? Então, assim, é muito estranho você ver pessoas reclamando da sua própria profissão, né? Isso que eu acho que não faz muito sentido, né? Eu costumo dizer médicos, né? Que trabalham no pronto-socorro reclamando, né? E... Porque aí é diferente, né, pessoal? Uma coisa é você reclamar de não ter recursos, né? Você reclamar de fatores externos, mas não reclamar da característica da profissão. É isso aí, Dani. Então, mas... Você não vai desistir, né? De fazer uma coisa que você gosta por conta dos problemas inerentes a isso, né? E aí é assim, né? Quando eu decidi... Quando eu tinha um plano de ser piloto de helicóptero, né? O que me surpreendeu, assim, a maior dificuldade que eu vi era o checklist para decolagem, né? Para você fazer um voo de 15 minutos de helicóptero, você precisava... Isso, isso, Dani, é isso aí. Você decide ser professor de criança e reclama das crianças, né? Você fala... São coisas assim que, às vezes, parecem até piada, né? Então, é... Você reclamando daquilo que você escolheu, né? Então, quando eu decidi ser... Eu decidi quando eu tinha, né? O plano de ser piloto de helicóptero, o que me surpreendeu foi esse checklist. Eu não lembro exatamente, mas era uma planilha Excel, um formulário, com mais de 35 pontos para você preencher. Como eu estava em treinamento, né? Eu levava mais de 15 minutos para fazer o exercício, para preencher a planilha, né? Então, eu falava assim, Olha, para um voo de até 15 minutos, eu vou ficar mais tempo preenchendo a planilha do que voando, né? Então, eu teria que voar mais de 15 minutos, né? E também conheci um piloto de helicóptero que reclamava da vida de ser piloto de helicóptero. Então, essas coisas são bastante estranhas, né? A gente precisa entender. Se você está num ponto desse... Por isso que a gente fala, às vezes, precisa mesmo de ajuda profissional, né? de terapia, né? Conversa com a Elid, aí, ou outras terapias aí, né? Outros profissionais de outras áreas para te ajudar. Porque se você chegar num ponto, né? Isso é meio assustador. Você chega num ponto de reclamar daquilo que você faz, né? Da sua profissão. Então, pode ser, pode ser, existem alguns casos, né? Que está na hora, realmente, de você tomar aquela decisão de interromper, né? Mudar. Tem alguns exemplos, né? Eu não gosto muito dos exemplos românticos, né? Que as pessoas falam, Ah, eu decidi largar tudo, recomeçar. Eu não gosto de romantizar isso, não. Eu acho que uma mudança mais planejada, estruturada, né? Ela é menos romântica, mas é o caso, sim, né? De tentar mudar, né? É, então, nesse estágio aí é mais complicado essa mudança. Mas, enfim, aí eu estava falando, o projeto, né? Como que a gente, como que as empresas decidem, como a Ford, por exemplo, decidiu cancelar, né? Como que você, do nada, então, resolve cancelar um projeto? É, é essa a metodologia, né? É, reversa, né? Que faz parte desse treinamento, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Como que eu transformei essa, eu transferi e adaptei essa metodologia para as pessoas, para que cada um possa gerenciar o seu projeto de vida. Existem, normalmente, o que se faz? É uma lista de critérios, pesos para esses critérios, e um cálculo, e se você não atingiu um determinado resultado, esse projeto, ele está condenado, né? E aí tem vários fatores, né? Risco e custo, quanto que você já perdeu, né? E por aí afora, né? Eu, por muito tempo, né? Eu trabalhei na recuperação de projetos, né? Então, eu entrava nesses projetos aí que estavam nesse ponto, né? Desistir ou insistir, né? Então, tudo bem, eu trabalhava com metodologia, né? Mas eu gostava de me apresentar, né? Quando tinha oportunidade e a intimidade, né? O que eu dizia, né? Quando eu chegava nas empresas, eu falava o seguinte, eu falava, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu trabalho, né? A minha função é recuperar projetos que já deram errado, né? Projetos que estão nesse ponto de dúvida, de decisão, aí se vale a pena, se dá para recuperar. Então, se eu estou chegando, fala de mim, Deus, se eu estou chegando, a má notícia é que você tem em mãos um projeto nessa característica. E a boa notícia qual é? Eu recupero os projetos todos, né? Eu nunca perdi um projeto, não. Nunca desisti de um projeto, nunca cancelamos um projeto por problemas técnicos, né? Na verdade, na minha, nessa fase, né? A gente nunca encerrou um projeto, nunca cancelamos um projeto, sempre conseguimos recuperar. Então, por isso que a gente precisa ter essa, né, brincadeiras à parte, a gente precisa ter esses critérios, né? E avaliar regularmente esses critérios, né? Para saber se eu realmente estou indo no caminho certo ou chegar ao ponto mesmo de desistir, né? De cancelar um projeto, né? Qual é o custo, né, de você cancelar um projeto, né? Então, eu tenho assim, né? Eu falo que agora a segunda reflexão, né? Para vocês que estão aqui acompanhando. Eu vou apresentar dessa forma, tá? Eu tenho uma coleção de projetos, né? Eu tenho, nessa coleção, tem a prateleira dos projetos bem-sucedidos, né? São os troféus que a gente carrega, né? Então, pense nos seus projetos bem-sucedidos, né? Nos seus êxitos. Da sua história. Mas eu também tenho uma outra prateleira de fracassos, né? Lógico que essa prateleira não fica na exposição, né? Essa prateleira fica lá no porão, né? No solto. Ela fica lá escondida, mas ela existe, né? Ela está lá. Por outro lado, eu tenho uma prateleira de desistências que me dão alívio, né? Que até hoje eu agradeço, falo, nossa, que bom que eu tomei essa decisão de abandonar esse projeto, né? Em tempo, né? Então, pensem nesses seus projetos também. Mas eu também tenho uma outra coleção de desistências das quais eu me arrependo, né? Falo, puxa, eu acho que eu errei. Eu abandonei projetos que eu gostaria de ter insistido mais, né? Então, essas quatro prateleiras, né? Vão dizer muito e vão ajudar muito se você quiser, né? Participar dessa renovação de projetos, de gerência de projetos pra 2021. Por quê? Principalmente os projetos que você desistiu e se arrependem, eles vão dizer muito de você, né? Então, eles vão dizer muito pra você. Por que que você se arrepende, né? Então, o que te fez desistir? Então, muito provavelmente, você usou um critério equivocado para abandonar um projeto, né? Porque daqueles que você... Aqueles que você cancelou e te dão alívio, você acertou na mosca. Você... Até hoje é um critério válido pra você e você até hoje agradece, né? Por ter tomado essa decisão, né? Esses são nossos valores, né? Então, um dos critérios são valores. Não é tão fácil trabalhar com valores, né? É por isso que a gente trabalha um pouquinho mais profundamente, detalhadamente, pra conseguir descobrir esses critérios, né? Então, o trabalho que eu faço, né? Na gerência de projeto de vida é justamente entender critérios, né? Para que um projeto faça parte do conjunto de objetivos e metas, né? Critérios pra eu transformar esse projeto, colocar esse projeto no meu portfólio, né? Porque à medida que eu vou entendendo esses critérios válidos, né? Eu vou validando também critérios para excluir projetos. Eu mencionei que são sete... sete itens, né? Que causam problema em projetos, né? Os principais problemas nos projetos. Então, eu vou dar exemplo de um deles que tem a ver com isso que eu estou falando, de critérios para abandonar projetos, né? O fator humano, né? E esse eu gosto dele porque ele é o... ele é o fator número um e ele é assim, né? Então, você planeja fazer uma dieta e alguém resolve preparar um brigadeiro, naquele dia, né? Que você resolveu fazer a dieta, né? A pessoa não está contra o seu projeto, ela não tem nada a ver, mas ela está ali na sua convivência, né? E esse fator humano, né? É um fator externo, né? Que é um risco para o seu projeto. Então, você vai adiando, você vai... Você pode chegar até a desistir de fazer uma dieta dependendo da quantidade e da influência que esses fatores externos trazem para você, né? Realmente, chega uma hora que fala desisto. Então, fica com essa... Mas é possível, não é? Só que aí, então, o planejamento é diferente. Se você já tem um histórico desse, né? Que aí a gente traz da metodologia de gerência de riscos das empresas, né? O principal na gerência de riscos é justamente entender como e por que os projetos anteriores parecidos fracassaram para a gente tentar evitar, contornar, né? Diminuir os riscos de acontecer a mesma coisa, né? Então, se isso acontece sempre, se ele é recorrente, né? É uma questão de você mudar o planejamento e não de abandonar o projeto, né? Então, isso é uma questão. Por exemplo, né? Então, quando a gente fala de projeto de vida, eu vou agora falar da terceira reflexão e é a última. São só três reflexões, né? Todas as suas atividades, tudo o que você faz, né? Faz parte de um plano? Amanhã. Você pega o dia de amanhã e vê a sua agenda e fala todos os itens da sua agenda são parte de um plano. O que eu estou fazendo hoje é porque amanhã eu quero estar no ponto B. Eu estou no ponto A, eu quero ir do ponto A para o ponto B, né? Deixa eu ver. O fator externo, muitas das vezes, é que mais nos atrapalha, principalmente no caso de... Sim. Então, Dani, nós vamos criar aqui uma metodologia que vai resolver, inclusive, dietas, né? A dieta faz parte do meu projeto de vida, né? Mas porque ela tem um objetivo maior. Carol, o nosso fazer ganha com força quando tem sentido e significado. Exatamente. Então, a gente passa por esse processo de colocar coisas que fazem sentido e significado, né? Então, olha só, esses problemas que acontecem, por exemplo, né? Então, uma pessoa da família adoece, né? e exige cuidados, né? Tem sentido e significado para mim cuidar dessa pessoa e abandonar um projeto, né? Pode ser que sim. Por isso que eu estava falando com a Iris, no caso da Iris, e no caso de muitas pessoas, né? Então, você abre mão de um projeto por conta de algo que tem mais sentido e mais significado naquele momento, né? Mas só para fechar a reflexão, né? Aí, eu não entendi o seu comentário, depois você explica aí, falando da Regina. Mas para continuar a sua reflexão, né? Eu sou contra, né? Apesar de ser gerente de projetos, eu sou contra que 100% das suas atividades sejam focadas em metas e objetivos, né? Eu incluo, né? Por isso que a gente fala do fator humano e da educação interdimensional, né? Eu incluo no planejamento, é importante incluir pequenas partes, né? Para seguir o fluxo, né? Deixar a vida me levar, né? Nós precisamos de equilíbrio. Eu não sou um robô, eu não sou uma máquina. Então, eu não vou colocar na minha agenda só planejamento, só planejamento. Se eu só colocar coisas de planejamento, eu vou viver no futuro, né? Eu sempre vou fazer algo porque no futuro eu vou ser feliz. Então, eu vou, né? Vou aplicar todo o meu dinheiro e não vou nem no cinema, né? O outro oposto é eu não vou aplicar dinheiro nenhum, vou torrar toda a minha grana, né? É o equilíbrio, né? Encontrar um equilíbrio, tá? Por isso que eu convido vocês a fazer essa primeira reflexão que é avaliar, né? Se você passar o dia todo anotando o que fez e depois olhar e ver se isso tem sentido, se isso faz parte de um projeto, se isso faz parte de algo, né? Maior, sim ou não, né? Então, a gente precisa encontrar Ah, legal, legal. Ah, Regina, que pena, eu aqui, que pena que tá dando problema aí, né? Eu tenho as minhas assistentes locais aqui e não me interpelaram hoje por problemas de transmissão. Então, porque, assim, nós não somos uma empresa. Você não vai colocar numa planilha, fazer uma tabela de critérios, pesos, não é o Excel que vai decidir pra você se você vai fechar uma fábrica justamente nós somos um fator humano. Então, a gente precisa realmente começar a entender aquilo que faz sentido. Por isso, essa história de projetos antigos pra começar a entender o passado, entender por que eu desisti de um projeto, se esse projeto realmente eu desisti, se eu, no fundo, no fundo, eu não quero retomar, né? E alguns projetos, né? que eu realmente desisti e deu graças a Deus. E hoje, por exemplo, Aí que é o ponto agora que é pra gente pensar aqui que é essa lição de casa, né? A lição de casa é se desfazer da prateleira de arrependimentos, né? Visitar, né? Olhar, né? Desempoeirar a prateleira de arrependimentos, olhar, puxa, até hoje eu me arrependo de não ter feito tal coisa, até hoje eu me arrependo de não sei o que, até hoje eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, das decisões que eu tomei, né? Principalmente dos projetos que eu deixei de fazer, né? Ah, eu desisti, né? De fazer tal tal coisa, isso, aquilo. Se isso ainda dói, né? Se isso ainda incomoda, é daí que precisa começar pra entender, né? Primeiro, né? É possível eu retomar esse projeto? Eu retomei, né? Tô aqui, ó. Tô aqui na guitarra, é um projeto de aprender a tocar violão aí de algumas dezenas de anos atrás, né? Voltou, ele tava aí parado em algum lugar e eu tive a oportunidade de trazer de volta, né? Isso é muito simples, né? É um projeto muito básico, né? Não é nada de voltar ao passado, nem nada disso. Agora, tem projetos que incomodam, né? Mas, assim, eu não tô falando daqueles que a gente culpa outras pessoas, não, né? A decisão nossa mesmo, decidir e parar, né? E a primeira coisa é resolver isso, né? Que aí sim, talvez, se eu não conseguir, talvez a terapia, a psicologia consiga, né? Resolver esses primeiros pontos, né? Por isso, quando a gente fala de coaching e psicologia, né? O ideal é que trabalhassem assim, né? Eu te dou uma metodologia, eu te dou um planejamento, uma planilha até, mas eu te provoco que você visite essa prateleira de projetos de arrependimento, né? De decisões que eu tomei, de projetos que eu abandonei e que se isso te afundar demais, que você procure ajuda profissional pra resolver. Se isso tá tranquilo pra você, então, melhor, né? Joga fora. Eu aprendi, né? Aprendi não, eu vi uma dica de arrumação de casa, né? Que é, não sei se vocês já viram, que fala assim, você pega as suas coisas que estão aí espalhadas, guarda numa caixa de papelão, fecha com fita e põe a data pelo lado de fora, né? Depois você vai revisando essas caixas, né? Olhando as datas, quando chegar em um ano, né? Quando a caixa fizer um ano de aniversário, se você não lembrar se você não lembrar o que tem dentro da caixa, joga ela fora, né? Então, se esses arrependimentos seus aí, você só lembrou agora o que eu te perguntei, então fecha e joga fora e a gente nunca mais fala nisso. O problema são aqueles arrependimentos que ficam incomodando, né? Eles estão na posição errada, estão na prateleira errada. você precisa ou jogar, colocar nessa caixa e jogar fora, ou você precisa colocá-los no portfólio de projetos, você precisa fazer. Então, ou faz, ou não faz, mas você precisa botar uma pedra nesse assunto, né? Isso eu acho que é o mais difícil, né? Eu coloquei a pedra, eu tenho essa prateleira de arrependimentos, né? Mas eu estou tentando sempre mover para colocar pedras, né? Me arrependo de muitas coisas, né? Mas, por exemplo, eu desisti da faculdade de engenharia, né? E eu nunca me arrependi disso, né? E eu sempre achei que foi acertado. Me custou muito dinheiro, me custou muito tempo, né? Mas até hoje eu sinto um alívio. Tem coisas que eu deixei de fazer e me arrependo de ter feito, né? Até hoje eu me arrependo. Poxa, eu devia, se eu queria tanto ser piloto de helicóptero, eu deveria ter começado antes, inclusive, o projeto, né? Me arrependo de ter começado tarde. Isso ainda me incomoda, mas não é um problema, né? Ele está lá na caixa, fechado. Eu não fico mais sofrendo. Tinha uma época que eu, você imagina, São Paulo é a cidade que mais tem helicóptero no mundo. Não sei se vocês sabiam disso. Enquanto eu estava estudando, era a segunda e aí a quantidade aumentou. Hoje é a cidade que mais helicópteros tem no mundo. Eu trabalhava no Ibirapuera, na Vila Mariana. A cada cinco minutos passava um helicóptero voando ali pela minha cabeça, né? Quem está em São Paulo pode confirmar isso aí. E cada helicóptero que passava para mim me incomodava. Eu olhava e falava gente, eu devia estar lá. Então, acho que por isso também ajudou, né? Pela intensidade, eu falava, bom, ou eu resolvo isso ou eu faço o quê? Porque poder não poderia ser por várias restrições físicas, de saúde e tal. Então, eu tive que engolir essas coisas. mas todos esses exemplos que eu estou dando são muito simples, são muito básicos porque eu não quero entrar em coisas mais profundas. A gente usa primeiro os projetos mais simples e mais básicos para poder entender o processo. Na medida que a gente vai afundando, aprofundando, entrando em umas áreas mais complexas da vida, é a terapia mesmo que vai ajudar. Não é coach que ajuda. O coach trabalha nesse nível bem superficial do negócio. Quando vai mais fundo, aí você precisa realmente de ajuda profissional. Então, essa é a lição de casa passar por essas quatro prateleiras e começar a pensar. O que eu... Aqui, o que eu gostaria de encaminhar com vocês e a gente começar a fazer isso. Depois eu vou fazer bastante. Quando eu lançar o EAD, eu vou fazer um lançamento épico, com marketing, com promoção, que vai falar bem detalhadamente. Eu vou passar mais dicas. Mas, assim, onde a gente vai trabalhar? A gerência de projetos de vida vai trabalhar onde? Nos projetos que você vai manter e que precisam de ajuda, que não estão dando resultado. Esse é o maior foco. como eu estou fazendo agora. Por isso que eu falei. Como eu estou nesse ponto, a gente, quando trabalha com gerência de projetos de vida, dificilmente a gente começa do zero. Quando o pessoal trabalha lá no ensino médio, com os jovens, não que eles comecem do zero, mas eles começam mesmo a começar a planejar. Quando a gente trabalha com adultos, a gente precisa entender onde a gente está. Então, muitos de vocês podem estar nesse mesmo ponto que eu, que é, eu já tenho projetos que eu não quero abrir mão, tenho maturidade suficiente para entender que eu quero continuar com esse projeto, mas mesmo assim não estou conseguindo. Então, o que eu faço? Aí a gente traz a metodologia das empresas, a gente traz gerência de risco, a gente traz ferramentas de relacionamento para tratar o fator humano que é um dos mais fortes de influência em projetos e a gente juntos vai desenvolvendo. Então, vocês vão acompanhando comigo aí os resultados dos projetos. Eu estou mencionando três só, né, nos posts. Talvez eu coloque mais alguns, né, porque também eu mantenho num nível assim nos projetos mais simples que comprometem menos, inclusive, a minha própria privacidade, né, mas dieta, guitarra e os carros, né, são exemplos vivos. Estão na minha lista aqui. Eu listei 14 projetos que eu quero desenrolar esse ano, né. Quem foi que comentou esse ano é o ano do desapego, né. Esse ano é o ano de desenrolar projetos aí nas esferas metafísicas, né. Depois de um ano de pandemia, a gente deve destravar aí com a vacina, né, o mais rápido possível. e aí vai ser realmente um ano de focar, né, em retomar projetos, né, menos aqueles que pararam em 2020, e destravar sonhos, né, que é um dos postos que eu coloquei lá do Fusquinha, né, o motor parado, né, ele trava, né, e aí quando você destrava, né, ele anda, ele funciona, né, Volkswagen é uma coisa de louco, né, então tá lá o Fusquinha funcionando, coração batendo, né, mas então assim, eu vou compartilhar cada vez mais detalhes desta metodologia, eu vou fazer a campanha, vou convidar as pessoas, então, o desapego é uma necessidade espiritual, né, como a Iris tá falando, né, e todos nós, né, não conseguimos nos desapegar tão facilmente assim de objetos, né, é um negócio doido, né, como é que, né, como é que a gente flui, como é que a energia flui se eu tô preso ligado a objetos físicos, né, a matéria, né, isso é bastante complexo, né, mas é o mesmo conceito dessa questão de projeto, né, então é uma coisa, né, uma coisa fixa, parada, né, que não anda, né, e eu preciso de ajuda profissional para desapegar, ajuda espiritual também, né, então das quatro dimensões do humano, o fator humano, o fator humano tem quatro dimensões, né, e uma das dimensões é justamente esse transcendental espiritual que vai atrás dessa questão do desapego, né, então você precisa incluir esses quatro fatores nos critérios de identificação de sonhos, porque talvez você esteja amarrado a um sonho de apego material, ah, eu quero um sonho que é realizar algo tão físico, tão material, que talvez por isso não faça sentido, e talvez por isso nunca tenha chegado no resultado, porque na verdade, na essência, ele não tá conectado com você, né, então o papo vai longe, por isso que eu falei, isso vai pra além de uma hora, o papo vai longe, por isso a gente começa com os projetos mais simples, quem colocou aqui? Paulo, pintura e instrumentos musicais, vamos pintar o Fusca, sim, igual uma guitarra, né, com aquela qualidade de pintura, e se possível com algumas áreas mesmo, com adesivos, tal, então, esse é um sonho meu, que eu nunca coloquei pra frente, vamos ver como é que sai agora esse Fusquinha aqui, né, então, às vezes a gente se apega em projetos que não fazem sentido, porque não estão conectados com a nossa essência, por isso que é muito complexo, por isso que eu organizei, separei, pra gente poder trabalhar aos poucos, né, essa primeira reflexão, opa, Tereza Barreto, ah, Tereza Barreto, você chegou no finalzinho, já tô falando aqui há uma hora, já já vou terminar, 22h30, é o horário previsto, eu tenho papo pra mais, pra mais, mais uma hora aqui, tranquilo, mas eu sempre tenho esse compromisso com o pessoal de encerrar aqui com uma hora de papo, senão a coisa fica, fica longa demais, né, mas eu trago sim nos critérios, a diferença, né, pra você selecionar projetos, então, pra você selecionar projetos, são critérios que vão além do lógico, né, por isso que é mais complexo, quando a gente fala de gerência de projetos de vida, abandonar projetos, poxa, mas um projeto de uma vida toda, né, às vezes você pode ter passado a vida toda focado no sonho de outra pessoa, né, também, isso deixa de fazer sentido, né, tem muita gente que se tornou aí profissional, né, médicos, advogados, dentistas, engenheiros, pra realizar o sonho dos pais, né, isso é uma das coisas que eu aprendi aí nesses últimos cinco anos também, né, então, às vezes não faz sentido por isso, né, então, é um primeiro passo, né, pro autoconhecimento, pra uma reflexão, é começar a, a, questionar projetos, né, assim como a Ford fez com as três fábricas do Brasil, a Ford é a primeira montadora que foi estabelecida no Brasil, mais história que isso, eu tava lendo aqui, eu até parei de ler, que eu falei, nossa, achei demais, né, essa notícia foi muito forte, né, a Ford tem, acho que mais de cem anos no Brasil, se não me engano, são 105 anos, e pronto, né, pronto, acabou, decidiram ir embora, né, pelo menos com as fábricas, né, nunca é uma decisão fácil, né, mas ela provavelmente tá fazendo sentido aí pra uma boa quantidade de pessoas, mas aí lá o sentido é mais prático, financeiro, né, business, né, mas aqui, então, como trazer, né, então, a gente traz a metodologia, mas não traz os critérios, os critérios são humanos, né, essa é a diferença, então, por isso que a gente ganha com metodologia e acrescenta o fator humano, então, isso vai dar muito jogo, né, e vai, vai, vai fluir bastante o projeto aí de todos vocês. É isso mesmo, Dani, as pessoas são infelizes às vezes, né, porque, de repente se dão conta que realizaram o sonho de outra pessoa, né, trabalhe no que ame, que nunca trabalhará, né, mais ou menos. É, essa frase, é, mais ou menos, também, né, que é isso, a questão, né, por causa da interpretação, que aí você fala assim, trabalhe com o que ame, porque nunca mais você vai precisar trabalhar na vida, né, você vai se divertir com o trabalho, mas isso não quer dizer que você não vai ralar, né, a própria Dani, né, exemplo disso, né, trabalha no que ama, mas rala um pouquinho, né, então, às vezes, a gente, quando tem a interpretação de trabalho, como, como trabalho físico, trabalho duro, né, e essa ideia de que é o sucesso, é você deitar numa rede e ficar olhando o tempo passar, né, aí não casa muito bem, né, o ideal é você, aquilo que eu estava falando, escolher os problemas, o legal é você ter problemas que você escolheu, né, então, eu escolhi ser dona de academia de ginástica, olha a quantidade de problemas que você tem, né, mas aí são os problemas referentes, inerentes à sua, à sua atividade econômica, sua atividade econômica, né, profissional, então, é isso, que bom, né, que bom que você tenha uma academia para te dar problema, né, tem que limpar a piscina todo domingo, tem que ir lá, tem que ir compromisso, não pode viajar, tem final de semana, é comprometido, né, é isso, então, essas são as questões, né, mas, isso te faz feliz, né, e a questão dos outros problemas enviados, né, que são fora, aquilo que a gente falou de, é, problemas familiares, essas questões um pouco fora, que aí eu falo, aí também a gente precisa entender o processo para lidar com isso, e o quanto que isso, é, influencia nos meus projetos, né, mais importante, pessoal, então, para fechar, né, que já deu a hora, né, fazer essas reflexões aí, que eu falei para vocês, continuar me acompanhando, tem a inscrição, eu estou gravando essa live, vou compartilhar no IGTV e no meu canal do YouTube, divulgar para as pessoas que você acha que vão, vão, vão se beneficiar, que poderiam estar precisando disso, né, e seguir juntos aí, 2021, né, vou desejar então para todos, um 2021, de grandes realizações e desapego, e continue acompanhando, ah, os posts, né, no Instagram, que eu vou realmente compartilhar, tudo a ver com projetos, gerência de projetos de vida, e em breve, em breve, o lançamento desse curso, EAD, que eu vou ver se eu consigo, finalizar aí o mais rápido possível, tá bom? E quando possível, né, assim que a vacina nos permitir, encontro os presenciais também, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, todos, obrigado pela presença, pela paciência, tá bom? e até mais, beijo, tchau, 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 tchau,